Diário de leituras número 4 de Abril. Não, hoje não é dia 4 de Abril, já estamos no final de Abril. Hoje é dia 26 e eu tenho um pequeno rant para partilhar com vocês. Vocês devem ter visto nos meus muitos diários de leitura e desculpem se isto hoje ficar tudo tremido, mas eu normalmente tenho o tripé e hoje tenho a máquina na mão. Então, eu li este livro, o Let the Old Dreams Die, do John Advich Lindquist. Provavelmente o nome dele não é assim que se diz, mas como sempre, eu nunca fui ver. E então eu li este livro no Scribd e gostei tanto que obviamente mandei ver o livro. Não é o meu espanto, quando eu recebo o livro, que os contos tinham nomes diferentes, alguns contos. Ok, tudo bem. Mas pior que isso, havia um conto que eu tinha gostado bastante, que não estava aqui e eu estava-me a passar com isso. De tal maneira que eu te partilhei nos stories do Instagram. Porque o meu telemóvel, nos últimos dias, anda a cooperar comigo. Uhul! Portanto, essa parte é parte boa, a parte má era isto não ter o conto que eu queria. Bem, depois fui pesquisar por essas internets fora e descobri na Wikipédia que o conto, o tal conto, só estava disponível na versão dos Estados Unidos. E eu pensei para comigo própria, toma, é bem feita. É bem feita, estás sempre a comprar edições do Reino Unido, desta vez não tens um conto de costas. É bem feita. Ah, mas de pideias. Então, isto, na versão original, na Suécia, não tem o conto que dá o nome a esta, à versão inglesa. Fá, tem tão lógica, não tem lógica nenhuma. Mas na versão inglesa é de uma maneira e na versão americana é outra. Enfim. Coisas que não fazem sentido. Bem, mas não era por causa disso que eu ia... É que eu liguei a câmera, que apesar de ter ajudado também. Eu queria mostrar como é que, nesta altura do mês, ou seja, no final do mês, como é que ficam as minhas pilhas de livros. Porque eu tenho pilhas de livros para o meu quarto de soso. É as pilhas de livros para ler no próximo mês e que estão a ser lidas. As pilhas de livros que já foram lidas e que estão ainda de parte, que é para depois fazer o wrap-up. E as pilhas de livros que estão a ser lidas, mas já não cabem no outro lado. E aquelas que eu gostava ainda de ler este mês, mas que se calhar já não vou conseguir ler. Mas de qualquer maneira estão ali postas de lado só para o caso de ainda dar. Portanto, eu vou começar aqui por aquela, como hoje partilhei a minha TBR para o mês que vem. E há livros que estão na TBR, mas que não estão na TBR no vídeo. Portanto, aqui vai. Portanto, aqui é onde estão normalmente os livros que são para ler. Estou aqui na minha secretária. Vou começar ali o Blonde, seguido pelo My Sister, My Love, que está parado desde sabe-se lá quando. O Terror, o do Butcher's Hook, que eu ainda estou a ponderar se vou abandonar o livro ou não. O Morel's Park, que vai ser para ler alguns contos. O Histórias Assim Mesmo, do Richard Kipling. O livro da Anne Bronte, porque acho que vai haver leitura conjunta no início de Maio. Como se eu não tivesse poucas leituras conjuntas em Maio. Culpa minha, não é de mais ninguém. O Nosferatu, do Joe Hill, que tenho que retomar. O Outsider, The Outsider, do Stephen King, que vai ser uma Stephen King de Maio. Porque o livro, entretanto, chegou. Vocês viram isso no último diário de leituras. O Bernard Cornwell, que finalmente vou ler o Bernard Cornwell. Aliás, já comecei a ler. Houve um dia destes que comecei a ouvir o audiobook e já ouvi 70 páginas. Estou a gostar. O Filho de Tor, de Juliette Marie Lee. Isso para mim é Peanuts, portanto, é para ler no instante. O The Omen, do David Seltzer, para gostar da escrita. E os contos do Maupassant. Portanto, isto faz parte das coisas para ler durante o próximo mês. Os livros que já estão começados, que neste caso seria só o Nosferatu e o The Butcher's Hook. Que potencialmente são livros para ir lendo. Depois, aqui deste lado, os livros que estão a ser lidos. O Ghost Stories, a antologia de contos, de fantasmas. Que eu gostava de tê-lo lido todo este mês, mas eu já sabia que isso é um pouco complicado, porque são 40 contos. Não é que eu não tenha lido 40 contos, mas... Não de fantasmas. O do Roald Dahl, que não era suposto eu ler, mas eu decidi continuar a ler. Portanto, este também é para ir lendo. O Small Gods, do Terry Pratchett, que está sensivelmente a mãe. Também é para continuar, entretanto. A Fundação é mesmo para terminar. Sou a única pessoa da leitura conjunta que não terminou. Shame on me. O The Worse Le Guin, o Tales from Earthsea, que também é um livro de contos, também está para começar. E o The Prickle Moon, também está para começar. Já tive a colocar no marcador de livros em cada um deles, para ver se ainda os começo. Esta é a pilha de livros lidos. Com exceção ali de um livro que eu li apenas 5 contos, mas não vou ler mais nenhum este mês. Portanto, é como se tivesse terminada a leitura. Por agora, pelo menos. Portanto, isto fica assim uma desarrumação fantástica. Daí a minha obsessão, ou não, de estar sempre a arrumar e a desarrumar livros. Vamos ver o que é que eu ainda consigo ler até o final do mês e até um próximo update. Penúltimo dia do mês. E eu acho que vou ficar com muitos livros para acabar. Para aqueles que eu já desisti, isto está em contra-luz, não é uma boa ideia. Ok, assim está a melhor. Desisti que eu já sei que não vou acabar de ler. Por exemplo, o livro do Roald Dahl. Eu li dois contos, portanto eu não vou avançar muito mais neste livro. O livro da Clarice Lispector eu li 5 contos, mas também não vou... Neste momento não apetece ler mais. Irá ficar para uma outra altura. Esta antologia de contos de fantasmas, infelizmente, ficou nem a metade. Mas pronto, eu estou a gostar, vai ser para continuar a ler. Só não sei se vai ser em maio, porque eu em maio tive mais olhos que barriga. Enfim. Este vai ser o único que eu vou ter mesmo que terminar este mês, porque... Porquê que eu não tenho que pegar no livro? Porque eu já tenho uma opinião formada sobre o livro. Eu não estou à espera que o livro chegue a lado nenhum nas últimas duas partes. Pelo menos nada de muito definitivo, afinal, é apenas o primeiro livro de uma série. Portanto, o tempo pode surpreender. Mas eu não estou à espera que ele vá a lado nenhum. Por isso mesmo, ele está parado. O que é mau, porque eu vou começar uma série de leituras conjuntas nos próximos dias. Portanto, isto vai dar mal resultado de ter assim muitos livros. Prickle Moon, da Juliette Marillian. Infelizmente, também só li o primeiro conto. E não creio que vá conseguir ler mais nada este mês deste livro. Porque, entretanto, descobri que tinha o audiobook do Tales from Earthsea e comecei a ouvir a primeira novela que aparece neste livro. que vai até ali àquele post-it verde, portanto, quase meio do livro. E está sempre muito difícil. Aliás, foi a minha companhia hoje no ginásio foi o livro. E, portanto, vou tentar acabar de ler aquela novela, até porque aquele era um dos livros que eu queria ler este mês. Obviamente que já não vou ler todo, porque, entretanto... Tem que ir buscar mais livros. Entretanto... Este é um livro só para maio, mas eu já o comecei a ler. É o Harlequin, de Bernard Cornwell, que eu comecei a ouvir em audiobook. E, entretanto, li de uma assentada 70 páginas, estou a gostar. Finalmente é desta que eu vou ler, de Bernard Cornwell. E hoje, dia 29, começa a leitura conjunta do terror do Dan Simmons. E eu queria ler alguma coisa, ou pelo menos ler o primeiro capítulo hoje. Não é que... Isto é tanto post-it, que até dói. Obviamente não quero chegar à primeira meta hoje, mas... Tenho a semana toda para fazer, está bem? Mas gostava de começar. Portanto... Amanhã, não sei como é que vai ser o dia. Mas, entretanto... Agora, fiquei com vontade de ir ver o Game of Thrones. Porque eu ainda não vi nenhum episódio do... Desta nova temporada. Eu sei, eu sei. Eu não sei como é que aguentei três episódios sem ver. Não apetece ver. Agora apetece-me ver. E vai-me apetecer ver os três episódios todos de seguida. Óbvio. Porque... Porque sim. Portanto, ler até ao final do mês. Veremos como é que é. E pronto. Tem sido isto. Se houver alguma mudança, também vos direi. Isto. Esta luz hoje está mesmo horrível. E também estou com uma cara muito fantástica. Mas pronto. Por agora é tudo. Até... O próximo atleta. E até 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 o próximo atleta. Obrigado.